Uma luta pra montar a coreografia, ela fica mais estética, né? Você consegue dar golpes mais abertos, né? A esgrima é uma luta mais fechada, né? É, uma luta mais de precisão. E antigamente você usava a espada pra matar. E a gente não usa pra matar, a gente usa simplesmente pra mostrar onde a gente tá tocando. Então, com certeza, eu luto com mais precisão. E o Bruno um pouco mais... Pra matar. Não, ela trouxe aqui as que ela usa. E que eu achei muito interessante, ela trouxe umas réplicas em plástico pra gente poder brincar. Tem um barulhinho, ó. Porque quando toca na pessoa, pro árbitro poder saber. Uma morte, isso, matou. É, tipo, acabou. Acabou pra você. E elas têm barulho diferente, pra poder diferenciar. Vou pegar uma aqui. Cada um toca um pra ver o barulho. Sem medo. É um videogame. Zairo. Parece uns gatos morrendo. Ah, então, de acordo com o barulho, o árbitro sabe de quem foi o ponto. Isso mesmo. Por exemplo, se vocês fossem jogar, eu ia saber quem tocou. Ia poder falar, por exemplo, pro público. Ah, a minha direita tocou ou a minha esquerda tocou. Já que a gente não tem um aparelho, porque as espadas que eu uso, elas não fazem barulho. Então, tem que ter um aparelho. E aí, como é que se dá a pontuação? Não tem barulho? É, aqui tem a ponta, que passa um fio elétrico pela espada. Vai até aqui, como não sei se dá pra ver por aqui. Dá, dá pra ver aqui. Vem cá, careca, por favor. Ah, já tá dando. Já deu aqui. E daí, aqui tem um fio que passa pela minha mão e vem até aqui, atrás. E daí, vai pra um aparelho que sinaliza na hora que toca. Aí, assim, é feita a pontuação. Isso mesmo. Entendi. Bruno, você pode mostrar pra gente, botar alguma coisa? Bruno, o que você sentiria confortável em pegar aqui pra mostrar pra gente? Vamos fazer com essa de brinquedo, né? É melhor, né? Eu acho, né? Essa aqui é a pita, é mais divertida. Pra quê, né? Você não mata o Bruno que ele grava hoje, tá? A gente coloca uma máscara? A preocupação do Mário é o seguinte, ele grava daqui a pouco, tem que estar inteiro. Olha, assim que eu cheguei, eu falei, Bruno, você não vai me machucar, né? Porque me falaram que você era super especialista e veio pra matar, então... Cheguem pra frente ali da mesa, por favor, vocês que vão... Aliás, ele vai estar no Olimpíada esse ano. Toda a proteína, a roupa, então, no caso da sua luta, que é com espada, né? Ela, você tem que, pode atingir qualquer parte do corpo? Deixa eu segurar pra você, pra te ajudar. Posso atingir qualquer parte do corpo, que é a diferença entre as armas, que tem espada, florete e sabre. A espada toca o corpo inteiro, o sabre toca do buço pra cima e o florete só o tronco. Hum, entendeu? Muita coisa. É verdade. E aí, bom, então vamos fazer com a de brincadeira, né? Tá ótimo. Tá muito bom, vocês são... Tendência. É uma tendência, né? Ah! Tocou ele? Olha! Um a zero! Falei, ele veio pra matar. Como é que foi? Eu falei, ele veio pra matar. É o personagem, é o personagem. Vai com tudo. Por que que todos me olham como se eu fosse uma derraça? Um a um. A Branca tá orgulhosa aqui. Pessoal? Eles só torcem pra ele, mas... Não, nós estamos torcendo pra você também. Aqui a gente torce com empate. Ele só tá tentando ganhar a vida. A praça é do povo. Muito bom. Menino! Tá arrasando! Ele tá bem ensaiado pra novela, né, Amanda? Tá treinando um monte. Qual que é o nome do teu técnico? Se eu puder entregar. Nome que tá treinando muito. Ele vai pra Olimpíada. Vamos tirar aqui, só pra gente ter ali, que aí a Amanda pode mostrar pra gente. Vamos chegar até aqui. Esse aqui foi o que ela trouxe, mas tem aqui alguns da novela. A Amanda tava explicando. Vem cá, Natália. Tá com... Ah! Não precisa ficar com medo, não. Esse aqui já vai pra Olimpíada, outro também. Eu achei que a Natália ia lutar também. Não, ela vai pegar essas daqui, ó. Eu não fiz a aula, hein? Não, você não... Eu sou a André Horta. Não, eu sei. Você é uma... Não, eu tô... Não, imagina. Não. Essas modernidades, lutar. Lutar pra quê? Não, pra você não. As armas delas são outras. Essa é isso. É. Essa é a espada da Andréia, né? Essa aqui é o quê? Vai ajudando a gente, Amanda. Essa é da Joaquina. Esse é um florete. Uma arma mais leve. Antigamente usada mais pra uma mulher. Chega pra cá. É mais leve? Deixa eu ver. É mais leve. Vamos pegar uma outra pra gente ter uma ideia. Essa é a doce. Seria da Joaquina. Ela é bem levinha, essa daqui. Essa daqui? Ela é bem levinha. Essa daqui, ó. Quer ver? Essa aqui? Essa como? Essa é uma espada mais pesada. Nossa, e aí... Peraí. Esse é um florete que você falou. Essa aqui é uma espada mesmo. É. Essas que a gente usa, ó. É. Segura uma, Natália. Segura outra. Eu seguro aqui, então. Nossa, essa é mais pesada mesmo que a outra. Essa daí é mais feita pra matar, né? E, na verdade... Cortar. Que isso? Na verdade, essa daqui... A branca é perigosa. A empunhadinha também muda, né? Ela tem uma proteção aqui pra mão, né? Pra não machucar a mão. E também é pra quebrar a lâmina dos outros, né? A lâmina enganchada. Segura que você vê. Sério? Fica à vontade. Ok. Opa. Ok. Você pode fazer um de super-herói aí, um vídeo aí, ó. Eu tô com medo. Mas é diferente mesmo, é bem... E cada um podia escolher a sua empunhadura? Eu acho que cada um era diferente. Como eu comentei, eu acho que... Todas servem pra proteger e tem um objetivo. Esse copo, que a gente fala copo, ele serve pra proteger. Já que você não usa mais um escudo, você usa essa proteção. E as pessoas acho que mandavam personalizar. Nossa, essa aqui é bem pesada. Essa é do vilão, do Rubião. Ah, essa é do vilão, é. Essa é bem pesada. Eu sempre fico com a pergunta, porque eu sou capo canhota, né? Então, sempre fico com vontade de mudar os negócios pro lado. Não muda nada, não, né? Tá tudo bem. Tem diferença? Não, acho que não. Tem? Tem diferença na... Eu que faço esgrima, antigamente, eu já não sei. Mas eu que faço esgrima, o lado da roupa muda. A mão armada... Como a mão armada muda... Ah, provavelmente o fio. O lado do punho também muda, o lado do fio também muda. Mas eles lutam entre, por exemplo, uma pessoa que é canhota, não precisa necessariamente lutar quem é com quem. Não. Não, vai ser com qualquer um, né? Tanto que dizem que lutar com uma pessoa canhota é bem mais complicado do que uma destra. Porque não se tem o costume. Muda todo o lado. Você tá acostumado a lutar. Assim. Vai lutar assim, né? Achou? Achei uma aqui. Olha, ele quer fazer... A aula dele vai ser diferente. Essa dá vontade de lutar mais. Eu vou pra limpiadas também, inclusive, torçam por mim. O que é bonito, eu acho que a postura é muito bonita da luta, né? Ela é bonita, a forma de avançar, de recuar, é muito bonita. Estamos na torcida por você. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Vou te devolver suas medalhas, para atrair para aquelas... Olha que linda. Olha como é linda. Muito linda, né? Muito lindo. São lindas. É bom, né? Saber que essa é de verdade, né? Obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda.